A gente vai vir aqui na partezinha aqui debaixo das asas. Eu já fiz três marcações que é aonde termina o preto, aonde termina o mais escuro e aonde termina o mais clarinho. Então aqui ó, essa parte aqui eu posso vir pigmentando mesmo. Então ó, vem um movimentinho circular, preenchendo. Aqui eu já vou abrindo a mão pra ficar mais suave, pra ficar menos marcado. E aqui eu já vou vir puxando, ó. Aqui eu já começo a fazer desta forma aqui, que é pra ir puxando lá, ó. Aqui as puxadas tem que ser maiores, né? Então começa fazendo pelas partes onde as puxadas são menorzinhas, que você vai conseguir fazer mais fácil, pra encaixar, né, o tom. Tchau. Tchau.